Boletim TV Universo Boa tarde, está começando a primeira edição do Boletim TV Universo Três alunos foram esfaqueados na manhã desta sexta-feira na escola municipal Brigadeiro Eduardo Gomes na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro De acordo com a polícia militar, o autor das agressões é colega das vítimas e atingiu duas meninas e um menino, todos de 14 anos, a golpes de arma branca A Secretaria Municipal de Educação afirmou que os alunos tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, no mesmo bairro A equipe do 17º Batalhão foi deslocada para o local para aguardar a chegada dos pais do aluno agressor e conduzi-los à delegacia para registro de ocorrência Neste domingo, em homenagem ao Dia das Mães, a cantora e compositora Gal Costa vai se apresentar na Praia de São Francisco, em Niterói De acordo com a Prefeitura, Gal estará na abertura da temporada 2022 do Circuito 4 Estações da Música O evento será a partir das 19h e a entrada é franca E chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo Acompanhe a gente nas nossas redes sociais arroba tvuniverso32 e se inscreva em nosso canal Em breve voltaremos para atualizar as principais notícias do Rio e do Grande Rio Até logo!